Bom dia, Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som, meu Gabigol querido! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço! Sempre chegando aqui na TV Leste para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso consagrado Balanço Geral, esse é bom, é ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. É comigo mesmo, a partir de agora, combinado no Saicaro, Jequichão e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do VG, com a assinatura da pioneira TV Leste, que honra sermos parte desse chimaço! Vem, 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 pode chegar, pode chegar! Com vocês, Nicomedes Felício! Tô aqui, animadaço! E você do lado de lá, vamos começar o noticiário, o entretenimento! É com o nosso VG, não me abandone, vem comigo terça-feira! Alô, setembro, tá indo embora, 26 de setembro de 2023, e o VG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando, aí eu peguei o aeroporto como referência, aí eu vou olhando, olha lá, tá vendo aqui a faixa de terra lá, ó, você de casa? Já tá nascendo o bairro ali, tudo que é lado tem bairro novo ali já, É, Parque Olímpico 3, é, tá vendo sua casa ali? Quem é que é a pessoa que tá entrando lá no portão? Olha lá, ó, as obras, as obras não param, a cidade cresce, hein? A cidade cresce, olha! Você tá de onde? Viva Valadares! Jardim Alice em perspectiva, pegando também esse Bitello Santa Rita, Lá está o nosso aeroporto, é, um pedaço do Distrito Industrial, é, vocês capricharam, hein? Castanheiras, pegou, foi tudo ali, fi! Vila União, Penha, Tiradentes, tudo tá nessa imagem aí, ó! Viva Valadares, viva o Leste e o Nordeste de Minas! Tem também imagens da nossa câmera instalada no prédio, aqui da TV Leste, na Vila Rica, mostrando sempre, eu gosto de mostrar essa imagem aí, ó! A Pedra Negra, o Pico da Bituruna, essa visão é bonita, né? Bonita! Ali tá a Rodovia Santos Dumont, o numeral dela é 116, chamada de Rio Bahia, que está em processo de duplicação, né? Tá bem movimentada, né, diretor? É, aquela cabeça daquela ponte ali, menino, por volta de umas 4 e meia, misericórdia! É, ninguém passa! Meu Deus, mas diz que vai ter outra ponte, né, meu diretor? É, mas diz que vai ter uma segunda ponte aí, vamos esperar! É, mas eu gosto, eu gosto de ver a movimentação aí, Eu não gosto do congestionamento! Viva a região da Bituruna! Não, não, eu gosto de ver ali, daqui vai mais! Quando a gente vai atravessar ali, marca o compromisso do outro lado, ou seja, pode sair uma hora e meia antes! Hein? Essa move o Brasil! A BR que move o Brasil! Fecha aspas! Gustavo País, inventou um bordão hoje! É, País, eu vou te dar um presente de aniversário, já sei o que que é! A temperatura pode chegar a 40 graus! Misericórdia! Tá quente, menino! Tá quente! Toma água aí, gente! Picolé não, água! Umidade relativa do ar varia entre 20% e 96%! É, coisa boa é o calor, né? Quem tá chegando aqui em GV, eu gosto sempre de contar, hein? Dá a seta pra direita, encosta o carro aí, fi! E pega o seu sol! Lá vem o sol! É um sol pra cada um aqui em GV! Vem comigo que tem informação no ar! E o balaio tá cheio, ó!